Olá, Paulo Continho, ex-secretário da Estúdio de Osasco, segue internado no Hospital Samaritano após diagnóstico de Covid-19. Meus amigos, sou Paulo Continho da Estúdio de Osasco, estou passando para falar com vocês sobre a reabertura do comércio da nossa cidade. O recado vem aqui do hospital, onde ainda sigo internado, passando por todos os procedimentos, batalhando contra o coronavírus. Já são 17 dias de sintomas que não são fáceis, que tem ajudado a gente a vencer o carinho de vocês. Meu muito obrigado por isso. Como a grande maioria sabe, eu já estive na secretaria como secretário do prefeito Rogério Lins, da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento e recentemente incluí o turismo por quase um ano e meio. E agora ele me pediu para fazer novos desafios e eu deixei a secretaria. Estou aí trabalhando, fazendo intercâmbio entre entidades, enfim, estamos aí com uma batalha por vencer. Bom, nós estamos passando no pico da doença nesses dias, segundo esses especialistas. Então é importante, importante mesmo, que você... Está tudo em ordem, Márcia? Está. Beleza. Obrigado, querida. Para você que, de alguma maneira, pode ficar em casa, eu peço para você, fique em casa, se segure. Já, já vai passar, né? Já, já vai passar. Eu tive oportunidade, vocês sabem, eu sou pequeno comerciante também, tive oportunidade de fazer, de ajudar o nosso prefeito a elaborar os primeiros decretos, onde sempre a prioridade foi a vida nos nossos munícipes. Mas nunca esquecendo que a realidade financeira da cidade também é uma coisa que nós temos que considerar. Então, vamos ter um pouquinho só de paciência. Já, já vai passar. Já, já nós vamos dizer que, assim, vencemos uma batalha importante na nossa cidade. Agradeço muito a todos vocês que têm orado, rezado, feito tudo para todos, não só para mim. Agradeço profissionais da saúde e os servidores públicos que estão aí na linha de frente. Olha, gente, força e fé que vai passar. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá.